Olá, seja bem-vindo ao canal Arteira Artesanatos da Andria e vamos direto para o passo a passo que hoje tem reciclagem. Nós vamos utilizar este pote de vidro, esta parte de cima de um tubo de detergente, esta tampinha azul não é necessária, uma tampa de vidro de Nescafé e esta parte que eu tirei de um tubo de água oxigenada e um pedacinho de fio de cobre. Vamos começar com a cola quente, vamos juntar estas duas partes, se você quiser colocar uma cola instantânea vai ficar mais firme. E agora nós vamos juntar a tampa do vidro de Nescafé na parte de baixo do nosso pote de vidro. E agora vamos juntar a parte de cima, eu vou colocar primeiro um pouco de cola quente e deixar secar um pouquinho, notem que eu não juntei meu trabalho. Agora eu vou reforçar e vou colar, isso é para que a cola quente primeiro fixe na tampa e depois com a segunda vez que eu colocar, ela vai fixar melhor na embalagem plástica. E eu reforcei a borda do lado para que não caia. Agora com o ferro quente, um aramezinho, se você quiser pode furar deste formato. Não vai ser muito bom de furar porque tem a rosca na parte de dentro. Então, eu vou furar a parte de cima dessa tampinha. Porque aqui, ó, é muito duro, é difícil de furar. Então, vamos abrir bem o buraquinho ali. Com o pedacinho de fio de cobre, que nós vamos aplicar aí depois, nós vamos fazer esse tipo de trabalho na parte de cima. Agora, vamos botar a tampinha de volta e vamos começar a pintar o nosso trabalho. Eu vou pintar essa parte de baixo de preto. Não vou pintar a tampa do café por dentro, porque no final vai uma forração nessa tampa. Então, não é necessário desperdiçar material aonde a gente vai cobrir. Você que está me acompanhando até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, deixar um comentário e acionar o sininho. Isso é muito importante para você receber os próximos trabalhos. E agora, essa parte nós vamos pintar, deixar secar e dar uma segunda de mão. Vocês devem estar estranhando que eu estou passando a tinta preta direto no meu trabalho. Essa tinta, ela é uma tinta preta, mas ela está colocada no primer, no primer caseiro de amido de milho, que eu colori com tinta preta ao invés da tinta branca. Então, a mesma base para o pet que eu deveria passar antes, eu já estou passando, deixando secar e está ficando a tinta principal. E não vai sair a tinta do meu trabalho depois. Eu vou pintar o fundo por dentro. E agora, esperar secar. Secou, eu vou pegar a fita crepe e vou demarcar meu pote de vidro. Se você quiser fazer esse trabalho antes da montagem, você também pode fazer. Fazer a pintura do vidro primeiro, fazer a pintura da tampa e pintar todas as partes separadas. Também dá. E eu vou demarcar a volta do meu vidro. Agora, eu já demarquei, eu vou pintar só no espaço mais estreito que ficou da minha demarcação. E assim a gente vai pintando. Passa duas demãos, deixa secar, para depois tirar as fitas. Vamos retirar todas as fitas e essa base aqui, agora ficou quase pronta. Só que a gente precisa colocar a alcinha. Vamos torcer um pouquinho a ponta do fio, para que no pegar não caia. Mas ao mesmo tempo que você consiga enroscar novamente a tampinha no seu trabalho. E agora vamos colocar de volta. Se você quiser usar o seu trabalho como lanterna decorativa, colocar velas, eletrônicas. Você pode parar o seu trabalho na próxima etapa, no pintar e passar o verniz. Eu agora, eu vou colocar a pasta de purpurino em todos os detalhes que tem no meu pote. E eu consegui esse tubo de detergente e só vi que ele tinha essas rosinhas depois de colocado aqui no trabalho. Então, vai ajudar mais ainda no acabamento do meu trabalho. Se você não tem purpurino em pasta, você pode passar qualquer tinta metálica que tiver. E vamos trazendo o brilho para o nosso trabalho. E a purpurina em pasta, é só você ir esfregando com o dedo. Vamos passar nessa parte de baixo. E nos detalhes que a gente fez no vidro. E olha que lindo já ficou. E todos os materiais foram reciclados. Agora eu vou pegar um pedacinho de EVA, a cola quente. E vamos fazer o fundo da nossa tampinha de baixo. Para que não arranhe o móvel aonde a gente for colocar o nosso trabalho. E vai deixar com o acabamento bem mais bonito. Agora, é só tirar a sobra. E se você não tem EVA, você pode pegar um pedacinho de papelão e fazer o mesmo trabalho. Vai ficar um acabamento legal também. Só que no meu trabalho, eu vou colocar uma Nossa Senhora Aparecida dentro. Então, por isso que eu digo que nessa etapa, se você quiser usar como lanterna, então, já estava quase pronto o trabalho. Mas no meu, eu quis colocar uma Nossa Senhora Aparecida, porque eu vou presentear alguém com esse trabalho, que é devoto. Agora, eu vou passar o verniz brilhante, verniz acrílico brilhante da Alteza, em todo o meu trabalho, para pegar mais brilho e resistência. E também fica a dica, se você tiver um papel para decopagem com imagem de Papai Noel, ou de flores, uma foto legal, você também pode colocar dentro desse pote de vidro, que vai ficar muito bonito. E fazer a decopagem inversa, decopar o vidro por dentro. Vai ficar lindo o seu trabalho também. Agora, só nós esperarmos secar o verniz. Olha que bonito ficou, ficou um trabalho brilhoso. Lembrando que se você não é devoto de Santos, você pode utilizar de outra forma esse trabalho. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha, um comentário e até o próximo vídeo.